Foda-se o plug, bagulha no melody, essa beat puta chamou na DM Beat não se estressa, fica bem suave, só vou te comer se seu pai for PM Ela tá abusada, muito assanhada, fazendo de tudo pra entrar na BM Calma aí, vadilha, CN, se não te pra passar no teste, vai engolir meu sangue Eu sou sujo na track, quero que se foda pros manos privados, é PJL Escuta essa aqui, só se for paredão, não, não quero estourar sua JBL Não bate de frente, minha faca te quebra, preita comigo, vai pro IML No soco de tampa, sua chora eu arrongo, vou botar com força no pelo e na pele Camisa da Armani, só ando armado, sempre de acá, só andar destravado Bebo vulcanas e não destilado, bobo nela, coste, coloque de lado Já HB20, mas não sou playboy, das beat molha no banco de trás Tropa dos putos, sou lá, coste boy, quando eu tô no palco, sua bíblia é demais Cheio de ouro, tem no meu pescoço, tem nos meus anéis